Vamos saber a sua análise dessa vitória aqui no Arruda. Bom, eu analiso um jogo muito difícil, um jogo que a nossa equipe vem com uma proposta de jogo muito definida e nós mudamos algumas coisas. Como no primeiro tempo nós tivemos um pouco de dificuldade na entrada dos jogadores do lado direito da equipe do Santa Cruz, que incomodou um pouquinho, nós tivemos que trocar, fazer uma base, trocar a base, troquei o Valdeir pelo Tote e é aí que saiu o primeiro gol e o segundo gol. E graças a Deus a nossa equipe honrou a proposta que veio para fazer com o Santa Cruz. E a equipe trabalhou bem, a Santa Cruz é uma equipe qualificada, bem treinada, que o Vinícius eu conheço bem, eu trabalhei com ele, eu sei que é a capacidade dele, mas graças a Deus nós saímos com um resultado muito importante aqui. O Salgueiro está com uma grande oportunidade aí de terminar em primeiro e chamar, quem sabe, uma final do campeonato para o interior. Como controlar essa ansiedade dessa liderança? Não, nós não estamos ansiosos não, nós estamos tranquilos. Nós trabalhamos, nos preparamos bastante para isso, para esse momento. E quando eu me representei ao Salgueiro esse ano para a preparação, nós tínhamos conversado com os atletas que nós queríamos uma coisa grande esse ano, que queriam buscar algo diferente. em 2015, graças a Deus eu tive a felicidade de ir para o final do Campeonato Baiano. E falei para eles o gosto que é de você ser finalista, já fui finalista do Campeonato Maranhense, já fui finalista do Campeonato Paraná e eu queria ser finalista do Campeonato Pernambucano. Seria uma honra para mim trabalhar aqui e ser finalista de uma competição importante, onde tem equipes grandes, equipes de alto nível. Então, colegas de alto nível trabalhando, então foi um sonho do meu coração, que eu falei para eles que nós tínhamos que concentrar bastante nisso e buscar o nosso objetivo que algo ia acontecer esse ano. Então, nós estamos bem tranquilos, trabalhando firme, concentrado, nosso nível de concentração é bom, nossa equipe é qualificada. É um grupo enxuto, mas é um grupo que tem bastante qualidade.